Eu sou o Pai do Universo Sou a mãe e o avô e a base Sou o objeto do prazer O depurador e o amor Eu sou também os três vedas Sou a meta, o sustentáculo O Senhor, a testemunha O refúgio, a moradia O amigo mais achegado A criação e a extinção O fundamento de tudo O fim e a semente eterna Eu controlo a chuva e a seca Eu sou simultaneamente A imortalidade e a morte O Senhor, eu não sei O Senhor, eu não sei O Senhor, eu não sei O Senhor, eu não sei